Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos aqui no Mutange, na região das minas, vejam quantas minas tem aí embaixo, gravando esse vídeo para trazer uma atualização para vocês, hoje é 7 de janeiro de 2024, começamos a gravar esse vídeo por volta das 13 horas da tarde, estamos usando o drone DJI Mini 3 Pro, temos outros drone, mas hoje nós estamos usando esse, vejam só quantas minas tem aí embaixo, esses quadrados amarelo que vocês viram, ainda vão ver aqui para frente, esses são a entrada das minas, já quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, já peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem, porque assim mais pessoas vão poder ver, aqui nós estamos do lado da antiga associação dos professores do estado de Alagoas, nesse prédio redondo aqui né, como vocês estão vendo, tudo isso aqui é região de mina, as minas já era extraído o salgema, para quem não sabe, o pessoal me pergunta, tem gente que está chegando pela primeira vez, o salgema era tocado daqui, por essas tubulações que nós vamos ver aqui no futuro, e levado lá para Braskem, que fica lá na beira da praia e o salgema é um produto de muita utilidade, eu estou falando isso para que, para que o pessoal não fique perguntando nos comentários, é usado para fazer PVC e fazer vários outros tipos, você pode, vários outros tipos de produto usado na indústria química, usado na indústria do ferro, usado na indústria da construção civil, tem várias utilidades, é um produto bastante útil, e eles não são mais traídos daqui, essas minas foram fechadas, a partir de 2019, e hoje esse produto eles importam do Chile né, ele vem importado do Chile, para a indústria aqui de Maceió, em Maceió tem duas unidades da Braskem, uma fica em Maceió, lá na praia do Sobral, como eu falei, e outra fica em Marachal Deodoro, essas areias que nós estamos usando aqui, era usada para encher as minas né, depois que pararam elas ficaram aí para trás, esses maquinários também não podem ser retirados por ordem judicial do Ministério do Trabalho, não permite que, segundo eu vi em uma reportagem, não sei se ainda está valendo essa ordem, é para que não haja risco de morte né, aqui nós estamos chegando no campo do, no antigo campo do Centro Esportivo Valagoano do CSA, vejam que lá no canto do Mura tem ainda o nome dos patrocinadores, e as escadas estão cobertas por essas ramas aí né, por essa vegetação, e só resta agora aqui, essas tubulações aí ó, essa parte aqui, ainda não tem rachaduras, assim a olho nu não dá para ver né, aparentemente, está tudo como era antes, e aqui na frente a gente vai ver que tem bastante água ali, essa água deve vir do subsolo, porque ela não para de correr aí, ela está escorrendo para dentro da lagoa né, como eu já falei outras vezes, e hoje vou verificar mais uma vez, veja que a água aqui já está bem pertinho do do terreno né, esse terreno já cede há muitos anos, como eu venho falando, essa parte aqui toda que a gente ainda está vendo essa terra seca, foi porque foi aterrada, teve um aterro pesado aqui, um aterro grande, para eles poderes, encherem as minas né, olha lá embaixo um quadradinho amarelo, é uma das minas, e vamos aqui para frente, para a gente ver, como é que se encontra a situação, aparentemente aqui, nesse lado ainda não tem rachadura, e se tiver, não dá para ver né, se vocês quiserem as medidas exatas, de quantos centímetros afundou, se parou de afundar, vocês procurem o site da defesa civil, porque eles são autoridade nessa área, e eles têm essas medidas com exatidão, esse sensor que tem por aí, serve para isso, para medir, veja lá, um sensor que mede a profundidade, esse aqui é outro sensor, que eu não sei se é sismógrafo, o que é, mas são sensores né, usados pela defesa civil, caminhões aí, aqui é deixado para trás, os rebocos né, das carretas, ainda assim carregado, essa carrocinha aqui ó, com essa, essa placa de energia solar, deve ser um sensor também, aqui uma placa, uma placa de atenção, acesso restrito, quem é que vai entrar aqui, só quem tiver maluco, aqui ó, para frente nessa estrada, vejam que ela está com a descida né, aqui no início está bem alto, mas lá no final dela, já está bem baixo aqui, rachaduras por aqui, por todo canto né, o que tem aí, que a gente está vendo, é muita gasta, essas gasta aí, para esperar os peixes que chegam, veja aqui ó, que, como afundou aqui ó, nessa área né, a rachadura aumentou, e veja que tem um batente aí, bem grande, essa gaiola de ferro aí, continua dentro da água né, já faz dia que ela está assim, mas todo dia aumenta um pouquinho, o, o nível da água, em relação a ela, aqui para baixo é fundo, veja que, hoje está mais escura a água, mas já para ver que, olha lá, que é fundo né, tem um precipício aí para baixo, da parte que afundou, isso aí na frente, essa gaiola amarela, era uma mina também, esse é o sensor que nós nos baseamos nele, para ver, o quanto, tem cedido né, porque o nível da água, que vai indicar, o quanto cedeu, veja lá, aqui tem, é, água, no pé do sensor, e olhando assim ó, por aqui, você dá para ver, que cedeu bastante, essa área, que está molhada aí né, tem um desnível grande, outra carrocinha aí, com placa solar né, deve ser mais sensor, para fornecer informação para a defesa civil, essa área está muito bem monitorada, tem câmera por todo lado, tem sensor, que serve para eles já, essa resposta para a sociedade né, dizer ó, dentro dessa casa aqui, veja que está cheio d'água, desse galpão aqui, coberto, sem parede né, está cheio d'água lá dentro, tudo isso era terra firme, foi cedendo, cedendo, eles colocaram essa proteção aí, esse tapume é novo, não tinha esse tapume né, dentro da casa aqui é mais água, essas peças pretas aí, coberta com plástico, foi coberta há uns 10 dias atrás, se antes eram descobertas, como essas grandes, que nós estamos vendo aqui ó, e vamos continuar aqui, olhando para ver, essas rachaduras, que só aumentam de tamanho né, ó, veja aqui, o tamanho, como cedeu, como afundou né, criou uma valeta aí no, nesse meio, aqui ó, o sensor continua, pensa, para o lado da lagoa, mas aparentemente não cedeu muito, em relação ao dia 5, 5 do 1, foi o último dia que fizemos a atualização aqui, aqui para frente, continua aparentemente normal né, aqui ó, tudo aparentemente normal, essa era a estrada que ligava ao outro lado, ela cedeu um pouco, se afastou, que ela ficava, rente com essa árvore aqui, distorcia com ela, hoje ela já está um pouco mais, para trás, lá dentro, enquanto ela cedeu né, afundou, e continua rachando, é prova que, está cedendo né, veja aqui, a cabeça dela está bem perto da água, lá atrás está bem alta né, onde não tem rachadura, ó, daqui para frente, ela está mais alta, está outro nível, vamos ver se tem peixe morto, por aqui, que não tem né, nem jacaré, não dá para ver assim, visivelmente, aqui na frente, aqui na frente, nesses sensores, está do mesmo jeito, que estava no dia 5, quando nós fizemos o último vídeo aqui, nessa região, continua sem rachaduras, tudo certinho, como era antes né, aqui esse do outro lá, é um sensor que serve para medir, quantos centímetros afundou, igual aquele lá, da região da mina 18, caminhões aí, deixado para trás, mais uma vez eu digo, esses caminhões, não podem ser retirados, por ordem da justiça do trabalho, para não haver risco de, de morte né, segundo, essas informações, que eu li em um jornal, tubulação, que levava o salgema, extraído das minas, aqui lá para a indústria, para Braskem, né, maquinário, deixado para trás, e segundo, eu vi, nas informações, dessa, da defesa civil, eles dizendo, se, esse terreno, voltar, ao normal, se ele parar de afundar, né, se estabilizar, essa empresa, que está enchendo aí, essas minas, vai voltar a funcionar, ninguém sabe quando, mas eles dizem, que vão, não, tem essa esperança, de, um dia, eu voltar a encher de novo, né, essa barraca, deles aí, deu uma, uma capotada, creio que tenha sido o vento, né, que fez isso, ela está de ponta cabeça aí, está ao contrário, esse tanque aí, que eu não sei o que é, cheio de água, com essa água, na cor ferrugem, muita tubulação, veja lá embaixo, quantas bombas tem, várias bombas, e, essa tubulação, continua por aí, esse prédio, que nós estamos vendo, aqui na frente, que o povo, sempre pergunta, isso era uma clínica, de repouso, por nome do Dr. José Lopes, prédio, muito bonito, hoje ele está feio assim, mas já foi muito imponente, esse prédio, muito bonito, vamos caminhar daqui para frente, para a gente analisar, esse terreno como está, se tem alguma diferença, se foi mexido, vamos aqui para frente, que a gente vê aí, a máquina continua no mesmo lugar, essas duas caçambas, que foi deixada para trás, aqui o terreno, continua sem rachaduras, assim, a olho nu, não dá para ver, se tem rachadura, muita areia, que toda vez, a gente vem por aqui, para olhar, essa água, também, diminuiu mais, a quantidade, porque também estiou, esses dias, essa água, na cor ferruja, a areia, não apresenta rachadura, assim por cima, está tudo, como estava, nos dias anteriores, no dia 5, agora aqui, tem água, aí embaixo, dá para ver, essa água, cor de ferrugem, lá no cantinho, da areia, tem água, por aí, essa água, eu creio, que ela, vem daí mesmo, do subsolo, né, porque como aí, é baixinho, na beira da lagoa, aí tem bastante água, aqui para frente, aqui para frente, não apresenta, rachaduras, isso aí, embaixo, que a gente está vendo, é ramas, né, dessa, dessa vegetação, aqui, aparentemente, também, não tem rachadura, acho que é mais uma mina, que tem essa torneirona, grande, aí, não é, mascando, além da frente, tem uns plásticos, branco, que cobriu, esses materiais, aí, que não dá para ver, o que é, e é isso, que nós estamos usando, aqui, por aqui também, o terreno, ainda continua, sem rachadura, não dá para ver, veja aí, quanto maquinário, grande, pesado, nessas, sondas, creio que deve ser, deles trabalharem, nessas minas, aqui, é mais água, né, essa água, corria lá, para frente, se eu não me engano, eu estou achando, que lá na frente, foi mexido, estou vendo, que tem tipo, uma contenção, que eles fizeram, dessa água, é, isso aqui, não tinha no vídeo anterior, é uma coisa nova, alguém andou, mexendo por aqui, para conter, essa água, né, de ir para, lagoa, que tem, esses, plástico, preto, aí no chão, eu vejo, que a água, está juntando, tem bastante água, né, logo, ela vai estar, passando aí, por cima, dessa contenção, apesar, que está alta, ali, para lá, parou de correr, porque foi contido, né, ela descia, para a lagoa, e agora, não está descendo, mais, vamos dar uma olhada, direitinho, aqui, por esse ângulo, para vocês verem, bastante água ali, está mexida na areia, lá no canto, foi mexida, está nova, como se fosse ontem, hoje, e fizeram essa contenção aí, para a água não descer, para a lagoa, né, ou ela vai se enfrentar no sol, de novo, ou vai passar por cima, dessa contenção, e vamos caminhar, aqui para frente, agora, vamos lá, naquele local, da mina 18, que a gente notou, que, a água lá, estava mexida, vamos voltar lá, para a gente ver, como está, onde é, escoqueiro, hoje, aí, isso já foi terra seca, um dia, entendeu, já faz anos, que afunda, tudo isso aqui, era terra seca, aqui, a pé, onde estão essas boias, onde tem esses coqueiros, né, isso aqui, tudo foi aterrado, não é, bastante aterrado, para eles poderem, aterrar as minas, vamos lá, para a gente ver, o que, de fato, aconteceu, eu já peço, a vocês, que se inscrevam, no canal, deixem seus likes, compartilhem o vídeo, para que mais pessoas, possam ver, vamos mostrar aqui, para vocês terem uma ideia, do desnível, dessa, estrada, em relação, a água, veja como ela está descendo, parecendo uma cunha, vai afinando, por aqui, dá para a gente ver, quanto ela já cedeu, que ela estava alinhada, com essa última árvore, seca aí, e hoje, já está bem mais na frente, né, então pessoal, muito obrigado, compartilhem, se inscrevam, vamos ver aqui, algumas casas, que tem aqui, para vocês verem, ter uma ideia, de quanto já afundou, essas casas, ficavam em solo firme, nós já apresentamos outra vez, com esse detalhe, veja aí, a casa está literalmente, dentro da água, mais ou menos, a metade das casas, estão dentro da água, veja aí, tem esse muro, isso era uma rua, que seguia, até lá o final, uma parte, já foi aterrada, e outra parte, ainda aparece aí, mas coqueiro morto, né, que afundou, o terreno aí, os coqueiros morreram, isso tudo aí, era sítio de coqueiro, olha, dois troncos aqui, na frente, de coqueiro, que já morreram, né, e veja aqui, a água, que eu falei agora, na região da mina 18, como se estivesse subindo, umas bolhas aqui, e a água está bastante, mexida, vamos colocar, para, vocês verem direito, né, chegar bem perto, aqui, inclinar, a câmera do drone, para baixo, para que vocês, possam ver, ah, veja aí a diferença, só nessa regiãozinha mesmo, e ali por baixo, ela vai se espalhando, né, e a água ficando toda barrenta, mas aqui, ó, está bem diferente, o, a coloração da água, aparecendo essa, água turva aí, barrenta, né, já agradeço de coração, a todos que, assistiram esse vídeo, e muito obrigado, por nos acompanhar, né, e até a próxima, atualização, até o próximo vídeo, e vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau,